Estar as suas mãos, eu tenho a convicção disso, porque os irmãos estão aqui para orá-lo, estão aqui para prestar o seu culto a ele nesta noite, porque ele merece, ele é digno, e ele aqui está para receber a tua adoração, que eu adoro nesta noite, com toda a liberdade, meus irmãos. E vamos orar ao Senhor mais uma vez, todos unidos, todos em um só clamor, neste culto, nesta noite, oremos a Deus, amado Deus, Senhor, te damos graças, Pai, sim, porque tu és fiel, meu Deus, até aqui, Senhor, que nos daram tanto, meu Deus, que nos abençoaram tanto, Senhor, que nos abençoaram tanto, Senhor, que nos abençoaram tanto, a manifestação do teu Espírito Santo, sim, com salvação de almas, sem qualquer abençoar os irmãos que estão amando, Nós queremos, Senhor, que nos abençoaram, Senhor, nos perseguimos que vençam de glória nas suas vidas, de restauração, Senhor, no sangue de poder na vida dos irmãos, porque eles estão hoje os consumos, porque eles creem que o Senhor é legal com a Tua de Honroso e buscam, Meu Deus, Tanto poderoso nesta noite, querendo se culpar a Jesus. Siga, Viva! Que o lugar de Deus, Senhor, a nossa eternidade, nos nossos lábios, Senhor. Se que possamos entregar pra ele e para ele, 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 ele. Se que para cá, ele, 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 ele. Venha falar com Deus mais uma vez, meu Deus E que nós precisamos ouvir a palavra Senhor, para sair daqui Se vai cheio de tua graça, Senhor Deus, Deus, Deus Em nome de Jesus, Senhor Nós queremos clamar, Senhor Senhor, entrega esta reunião nas tuas mãos, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, graças a Deus Meus irmãos, vamos se acelerar